Fumaça preta. Depois de liberados, os poluentes viajam por aí, espalhando resíduos tóxicos por todo o planeta. Nove em cada dez pessoas no mundo respiram ar de qualidade ruim. E olha que hoje, os carros emitem um décimo dos gases nocivos que emitiam nos anos 90. O catalisador é essencial como filtro. É nele que 98% dos gases nocivos se tornam inofensivos. Só que até o catalisador pode falhar. Qual é a tua reclamação do carro? Falta de desempenho, né? O carro parece que está amarrado. Quando você acelera, é como se o motor estivesse enchendo de ar, mas ele não consegue desenvolver. É isso que você sente? Sim, sim. E você percebeu que vem um cheiro pesado, como se o carro estivesse poluindo mais? Sim, um cheiro forte. Principalmente na garagem. Sintomas clássicos de um carro desregulado. Por causa do cheiro, vale checar a emissão de gases. O nível de monóxido de carbono está aproximadamente 100 vezes acima do que pode. 100 vezes. 100 vezes do que pode. E o nível de hidrocarboneto, quase 3 vezes mais do que se pode ter. O monóxido de carbono é um dos vilões do aquecimento global. E os hidrocarbonetos, partículas que não são queimadas pelo motor. A missão é achar a razão do problema. Aqui, o que causou foi a polia. Há um desgaste. Ah, onde ela está marcada aqui e aqui. Ou seja, o que era para ser um dentezinho assim, está largo desse jeito. O carro estava fora de ponto, o que fazia com que ele trabalhasse todo desequilibrado na sua parte de injeção, por exemplo. Exatamente. Efeito dominó é pouco. Um conserto de parte de injeção eletrônica tem ficado em média na faixa entre 350 e 500 reais. Mas a falta de regulagem detonou o catalisador. Uma peça que pode durar até 100 mil quilômetros. Isso se o carro estiver regulado. O catalisador, nesse caso aqui, é simplesmente uma vítima. Ele vai gastar aproximadamente 1.200 reais. Custa caro mesmo. Dentro desta cerâmica estão metais preciosos, que criam rações químicas para transformar gases nocivos em inofensivos. Neste laboratório, são feitos os testes de certificação, onde as montadoras recebem uma nota para o consumo de combustível e para a emissão de poluentes de cada modelo. Na hora da compra, está lá o selo para comprovar. Essa peça trabalha num ponto já relativamente próximo ao ponto de fusão da cerâmica, em torno de 1.400 graus. Se você tem uma grande quantidade de combustível chegando na face da peça, ele vai haver uma combustão aqui na face dessa peça. Entendi. Vai passar de 1.400 graus e vai derreter boa parte da cerâmica. Qual é a recomendação que você dá para os nossos motoristas? Combustível de boa qualidade e fazer a manutenção correta no veículo de acordo com o manual do proprietário. E apesar da conta ter ficado bem salgada para o Cassiano, ele fez a parte dele. Dá uma olhada, tudo verdinho, índices de carro zero. Feliz? Feliz, né? Vamos ver se vai ficar melhor para andar, mais econômica. Mais do que isso, parar de ficar aí contaminando o meio ambiente, não é? Melhor ainda, mais importante. É isso aí, cara. É isso aí. Passou rápido o programa hoje, né? Mas domingo que vem tem mais. Para você, uma ótima semana. Beijo, tchau. Beijo, tchau.